O que é a transsexualidade? Como mulher? Você tem uma mulher cisgênera e quando você tem uma pessoa que nasceu com pênis, se entende como homem, vive como homem, enfim, tudo dentro desse espectro masculino, você tem um homem cisgênero. Por que a gente nomeia? Primeiro porque o que não é dito, não é falado, não é lembrado e a gente nomeia para quebrar uma ideia, uma suposta ideia de normalidade que a gente tem no mundo com mais de 7 bilhões de pessoas de que existe algo normal. Porque senão nós teríamos as pessoas trans e as pessoas normais, então as pessoas trans não seriam normais. Só para a gente quebrar essa ideia de o que seria normal num mundo com mais de 7 bilhões de pessoas, nada é normal, porque cada um são 7 bilhões de possibilidades de existência e de vida na Terra. Para não ter essa ideia de normalidade, a gente tem as pessoas transexuais e as pessoas cisgêneras. Mas aí o que acontece é, a cisgêneridade, as pessoas cisgêneras não são questionadas dessa identidade cisgênera delas, quando as pessoas trans são. Foi uma mudança de comportamento, a mudança de olhares, quando eu saio dessa vivência feminina, dessa socialização feminina e passo para o outro lado, digamos assim, para essa socialização, essa vivência masculina, muita coisa muda. Porque eu deixo de ser cobrado de algumas coisas enquanto mulher e passo a ser cobrado muito mais vigorosamente, inclusive quando eu tenho essa posição masculina. Eu acho que a transmasculinidade é a vivência, é a identidade, é o ser, é o estar da pessoa que se autodeclara ser transmasculina. Ser homem trans, ser um transmasculino não binário, enfim, ou a identidade, ele que vai nomear, ele que vai viver, ele que vai se definir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL